Olá pessoal, a Adriana aqui da Loto Mais Fácil, hoje para vermos o resultado da Loto Fácil Concurso 2024 com dicas para a Loto Fácil Concurso 2025 de segunda-feira a jato. Foco, compromisso, atenção, direto a ponto, sem enrolação, já me enrolei. Não, vamos lá, olha só, vamos para a dica, muita gratidão, é a primeira vez que está aqui no canal, já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações, vem junto com a Loto Mais Fácil em direção aos grandes prêmios e seguimos em juntos, em juntos, né? Seguimos em frente juntos, comprometidos nessa caminhada. Gratidão, obrigadão, se inscreve, se gostar do conteúdo deixa o like, para você que já é inscrito, que já acompanha isso daqui, que está conosco, muita gratidão, obrigado pela sua companhia. Já para a tela do computador aqui, vamos colocar aqui a nossa análise, já para a gente acompanhar, colocando aí o resultado da Loto Fácil 2024, primeira linha completamente cheia, dezena 1, 2, 3, 4, 5, 6, dezena 8, põe ali para a dezena 9, dezena 11, dezena 14, dezena 17, 18, 21, 23 e 24. Foram aí as 15 dezenas sorteadas hoje no concurso 2024, hein? Vou clicar aqui em salvar e falar que hoje é tarde, hein? Nesse domingão, a planilha vai estar disponível para download, tá? Fica pelo canal, ativa as notificações, ela é gratuita, a senha eu vou falar no vídeo que eu vou postar mais à tarde, então fica no canal, não perde de vista e você vai ter acesso à planilha aí, beleza? Dezenas de ciclo ficaram para nós, apenas 3 dezenas e aqui, ó, nós temos aí elas para acompanhamento, hein? Dezena 7, 13 e 22. Na live, fiz um discursão aqui sobre isso, quem estava lá viu e eu estava falando com uma dezena a mais ainda, estava errado, hein? Mas nem por isso o que eu falei não é verdade, e se você não viu, eu estou falando sobre decisão, a gente já não tem garantias para o próximo concurso, concorda? Vamos depender da sorte, não puramente da sorte, porque nós gostamos de estudar, então a gente precisa dar sorte dentro do nosso estudo. Combinado? Dessa maneira. Mas, ó, 7, 13 e 22, fixa para a segunda, tá? Não tenha medo de falar, porque eu sei para onde que eu estou indo e um dia a gente vai falar dessa maneira e vai acertar em cheio. Então não esquece, fica aí essas dezenas de sugestão para você fixar para a segunda, 7, 13 e 22. Descendo aqui, pessoal, vamos lá rapidão, ó, nós temos aí 7 pares, 8 ímpares, classe amarela, maravilha, que vieram, né, nas faixas amarelas das favoráveis, tá? Aí as classes que possuem favorabilidade para segunda-feira o concurso 2025. E o nosso indicador principal, né, a nossa faixa mais favorável está aqui nas 5 dezenas pares. Maravilha! 8 repetidas do concurso anterior, manteve aqui, ó, sinal de alerta, está no amarelinho das favoráveis, nós temos 10 e 11 entre as favoráveis também para as dezenas repetidas, tá? Então a gente vai deixar aqui os sinais na moldura, foram 10 na moldura, quase pegou as 11, que está para acontecer. Vamos manter e deixar aqui a nossa planilha sinalizando as favoráveis, né, que agora temos 9 na moldura e 11 na moldura como bem favoráveis, tá? As favoráveis da média, né? Isso aí acontece com recorrência e a planilha acerta bem, hein? Então, de verdade, acerta bem. Números primos, olha aqui, 6. Dentro aqui da atenção, né, nós temos 2, 5 e 6 primos de atenção nos favoráveis, 7 e 3 números primos, aí boas ocorrências para acontecer, tá? Boas ocorrências para acontecer. Aqui embaixo, nos Fibonates, gravamos o acerto. Acerto! Quem que acompanhou o que eu postei aí no stories do canal ou lá no stories do Instagram, hein? Eu estou muito feliz com a planilha porque, ó, de verdade, a incidência de acertos que ela traz, que ela aponta, né, visualizarmos as estatísticas é muito bacana. E 6 números Fibonates, ó, cravamos aqui na nossa planilha. Vamos passar ele para amarelo e cravar aqui. Vamos ver, espero que cravamos o acerto, hein, muito em breve para 3, 3 números Fibonates, tá? Assinatura de Deus. Se você não conhece, pesquisa aí que Assinatura de Deus é, então é um apelido, né, para a sequência Fibonates. Descendo aqui, ó, múltiplos de 3 foram 6, ficou na face de alerta. Nós temos 4 e 5 nas principais favoráveis agora, tá bom? Então, fica dessa maneira aqui para você decidir a utilização dos seus filtros. A soma de 166 classe amarela, em breve teremos mais indicadores, 5, 3, 2, 2, 3, para o padrão de linha, 4, 2, 4, 4, 1, para o padrão de coluna. As dicas do último concurso, vamos fazer a conferência aqui, ó. Pediram, né, eu li os comentários, gente. Então, a gente vai manter sempre a conferência das últimas dicas, tá bom? Então, a gente não vai tirar aqui, fazer do nosso padrãozinho, que sempre é feito aqui no canal. Ó, das nossas 5 falhas, acertamos 2, dezena 7 e dezena 15. Das 5 fixas, nós acertamos 4. Já tivemos uma boa aí, condição de acerto nas fixas, apenas dezena 16 que não tivemos acerto. Aqui, de 16 a 21 dezenas, fizemos de 10 a 13 acertos. E um aviso lá para o nosso amigo 1977, mande, vamos pôr linhas de 22, tá? Vai ter linha de 22 aqui, depois que eu cumprir com a promessa da planilha para download. Vale o like, hein? Vale o like. Maravilha, pessoal. Vamos tirar isso daqui agora, colocar as dicas do próximo concurso. na tela, que eu sei que está aqui, para a gente acompanhar essas dicas, hein? Já montadas aqui, coladas. E, para você fazer o print, hein? Para você fazer o print aqui na tela, olha só. Ah, está aqui, ó. Abaixo de mim aqui, tudo aqui, ó. Tem aí as dicas para o concurso de segunda-feira. Faz um print, substitui de 4 a 6 dezenas, tá? Não é, pode copiar tudo, você tem a liberdade, livre-arbítrio, faz o que quiser, sabe? Mas o principal, uma das ideias, né, macro que nós temos para as dicas, é que você substitui de 4 a 6 dezenas. Beleza? E aqui, encerramos a nossa análise, pessoal. Dessa maneira. Tirou o print, resultado aqui do meu lado, aqui. E abaixa as dicas. Ó, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem, joga que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades. Um grande abraço. Tchau! Não esquece também, hein? LotoRox. Acesse o lotorox.com. LotoRox.com. LotoRox.com.